Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, vou trazer minhas comprinhas de fevereiro pra vocês. Não foi assim um mês que eu comprei muita coisa, mas foi uma quantidade razoável, tá? Eu achei que foi bom, porque teve umas promoções numa loja local da minha cidade e tava assim muito, muito, muito barato, valia super a pena. E aí eu fiz minhas comprinhas e teve comprinha de Avon, livro e mais um cosmético aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu já vou começar mostrando as roupas, que é o que mais tem, né? É o que eu acho que vocês mais gostam também. Eu comprei, gente, esse vestido longo, pink. Eu não vou conseguir mostrar ele assim, né, pra vocês direitinho, mas ele é bem longo mesmo. Já apareceu em vídeo de looks da semana. Ele é pink e na câmera tá aparecendo meio vermelho, mas ele é bem pink, tá, gente? Bem pink mesmo. E ele foi, se eu não me engano, 60 reais. E assim, ó, ele é... a composição dele é viscose. Então, assim, eu achei que é um tecido super legal, super bom. E por 60 reais eu acho que valeu bem a pena. Se eu fosse comprar o tecido, de vez em quando eu me arrisco a ser costureira, né? Não conseguiria comprar tecido o suficiente com esse valor pra fazer um vestido desse tamanho. Então, assim, achei que valeu muito a pena. Peguei, gente, umas blusinhas. Essa aqui, eu amo blusa de um ombro só. Ela, de um lado, ela é regata. Do outro lado, ela tem essa manga 3 quartos. E ela é na mesma estampa de uma saia midi que eu tenho e que eu comprei na mesma loja. Só que na época que eu comprei a saia midi, não tinha visto a blusa. Aí, esse ano, acabou que apareceu a blusa lá no meio da loja. Que é uma loja gigante, assim, né? Tipo, uma fast fashion, só que povão, né? E essa foi um pouco mais carinha, né? Comparado ao vestido. Mas, mesmo assim, valeu a pena. Eu acho que ela foi uns 70 reais. Tipo, não que ela foi cara, mas comparado ao vestido, né? Com um vestido longo, 60 reais. Super barato. E ela tem um tecido bem gostosinho. É um crepezinho, né? Meio quente. Mas, acho que dá. É que eu sou bem calorada, então. É por isso que eu falo em tecido. Preste atenção nesses detalhes. Essa blusa, gente, eu achei um luxo. Ela é de manga longa, tipo uma camisa. Também é num crepe. Ela é transparente. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Cruzadinho. Eu achei ela elegantérrima. Ela foi perto de 100 reais. Agora eu não tenho certeza. Marcas, gente. Primix. Não sei se vocês conhecem. Tem pra achar em site. Foi essa. Aí. Já apareceu em vídeo de looks da semana que eu tenho usado muito. A branca dessa tá lavando, mas eu comprei duas. Que são essas regatinhas vasiquinhas. Tu for dela, tem o acabamento de render. E aqui tá dizendo que o tecido é poliamida e elastano. Enfim. Não tem muita mais informação que isso. Ela não tem costura. E eu paguei nela 20 reais, gente, na promoção. Então, assim. Valeu muito a pena. Porque eu tenho usado com tudo. Como eu tenho muita saia estampada. Eu coloco ela e coloco a saia. E nesses dias que tem feito muito calor, abafado. Tenho usado horrores. Tenho essa e tenho a branca. Que a branca tá lavando. Mas é igual a essa. E usado muito. Daí, gente, também comprei esse vestido. Maravilhoso. Que eu ainda não usei. Ele é todo em tule. O tule... Ai, gente, eu vou trocar de braço, porque meu braço cansou. O tule, ele é um tecido que vai tá bem alta. Agora, nas próximas estações. Ele é estampado. Ele tem uma cor linda. Não, eu fiquei apaixonada. Eu preciso de noção como isso ficou no corpo. Uma amiga aqui pediu pra mostrar no corpo. Gente, hoje eu não vou mostrar. Mas eu prometo pra vocês que nos próximos vídeos de comprinhas. Eu vou trazer o look no corpo pra vocês. E esse vestido, gente, coisa mais linda. Ele também foi... Deixa eu ver se tem o preço aqui. Ai, não tem. Mas ele foi nessa faixa de R$60,00 a R$70,00. Super barato. E teve um outro vestido, que eu vou deixar a foto aqui do lado, que tá lavando. Que também foi nessa faixa. É um vestido todo de... Pera aí, gente, que apareceu um negócio na tela. Deixa eu fechar aqui. Ai. É um vestido que eu vou deixar aqui do lado, a foto. Que ele é tipo gola polo, azul. Eu usei ele... Essa semana vai aparecer no vídeo de looks da semana, no próximo. E ele é muito bonito, muito confortável. Eu achei ele super elegante. E ele pode ir numa pegada tanto mais elegante, quanto numa pegada mais esporte. Gostei demais e também foi nessa faixa. Daí, gente, falando de Avon, eu estava precisando de produtos de skincare. E aí, eu comprei umas coisinhas aqui que vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu fiz reposição, gente, desse hidratante aqui, que apareceu no vídeo de acabados. Não sei se foi ontem, quando é que vocês vão ver. Enfim, mas apareceu no vídeo de produtos acabados. Que é o Encanto Divina e Gloriosa. Gente, o cheiro desse hidratante, vocês não tem noção, é muito gostoso. Olha, ele é tipo um chantilly, um merengue mesmo. E ele tem um cheiro muito gostoso, exala. Quando eu passo depois do banho, assim, meu marido fala assim, Nossa, você passou um monte de perfume, né? Porque eu fico exalando o cheiro disso aqui. É muito gostoso. E ele combina. Se tu gosta de perfume tipo La Vie Belle da Lancome, perfumes mais atalcados, com cheiro de flor, assim, um floral, Tu vai gostar desse hidratante e fica a dica, tá? O porém, né? O defeito dele é que nem sempre ele tá na revista. Mas só se tu encontrar no site ou no aplicativo. E, às vezes nem sempre tu acha. Esse é o defeito. Porque ele não é bem da linha fixa, né? Ele vai e volta várias vezes. Peguei, gente. Vocês sabem que eu sou a louca dos esmaltes. Peguei esse esmalte aqui. O Polen é cor de rosa. Ele é um rosinha. Deixa eu tentar mostrar o tom pra vocês. Ele é um rosinha bem, bem assim, bem bebê. Bem, bem, bem Barbie. Mas um Barbie mais contido, sabe? Como diz uma youtuber aqui, um Pink Pilates. Eu acho que é esse esmalte aqui. Eu acho ele uma gracinha. Tô bem apaixonada. Ainda não usei, mas tô bem apaixonada na cor. Daí, de skincare, gente. Peguei o meu sabonete Renew Gel de Limpeza. Porque eu uso muito. O meu anterior tinha acabado. E eu já fiz reposição. Já estou usando. Ele limpa super bem. E dá conta pra mim do recado, tá? E peguei os meus amados Renew Dia e Noite. Tem um vídeo completo do meu primeiro mês usando o Renew Noturno. A diferença é que eu fiz. E nesse vídeo, gente, se vocês lerem os comentários, tem amiga lá que coloca que a pele mudou, que a pele da irmã mudou, que, sabe? Tem muito depoimento legal. É super interessante você acompanhar os comentários e também comentar da sua opinião, se tu já usou, né? Porque isso vai agregar para outras pessoas que assistem os vídeos e que vão lá nos comentários ver. O do dia, gente, quem tem pele oleosa já comentou comigo, aqui nos comentários também, que não se adaptou. E a minha pele, ela é normal pra seca. Às vezes, ela está até bem mais pra seca do que pra normal. Então, assim, pra mim não é um problema. Tanto que hoje eu passei ele, passei protetor por cima, maquiei e, assim, minha pele não está zero oleosa, porque a minha pele é mais pro seca. Já o da noite, ele é mais levinho. Se for mostrar pra vocês, ele é mais levinho, mais levinho. Então, assim, mesmo que ele tenha pele oleosa, se adapta super. Gente, eu disse a outra mensagem aqui no meu... E é do aplicativo da Avon, tá? Só pra eu dizer pra vocês, o aplicativo da Avon tá pirando. E aí, pra fechar minhas comprinhas da Avon, eu peguei esse lançamento aqui, que é o Avon Brown Boost, que é o gelzinho de sobrancelhas. Eu tenho adorado usar ele e tenho usado muito, muito, muito. Saiu até como meus produtos favoritos agora pro verão, pra esses dias que estão muito abafados e que eu não quero me maquiar. Eu tenho usado muito ele e tô gostando bastante. Eu não sei, eu não sei comparar com essas serinhas pra sobrancelha. O pedreiro do vizinho tá me olhando gravar. Eu não sei comparar com essas serinhas pra sobrancelhas mais precisas ou com o sabonete que o pessoal usa pra dar aquele penteado, porque eu realmente não uso. Eu não gosto muito de botar essas coisas na sobrancelha que parece, a minha impressão parece que o pêrlo da sobrancelha vai cair. Pode ser uma coisa da minha cabeça, pode ser, mas sei lá, né? Eu já tenho pouco pêrlo da sobrancelha, eu evito muito essas coisas. Mas comenta aqui embaixo, né, se tu usa, se tu gosta, eu gosto de saber também outros feedbacks. Gente, esse final de semana, esse mês de fevereiro, eu também fui cortar o cabelo. Como vocês podem perceber, né, se vocês virem vídeos anteriores, meu cabelo era mais comprido. E aí, tava tendo um dia de beleza lá, que tu ganhava uma hidratação, se tu participasse, né, e um creme hidratante. E eu participei e ganhei esse creme aqui. Tanto que a hidratação que eu fiz foi com essa mesma linha, mas não foi esse. Ela passou em mim um reconstrutor. Esse aqui, pelo que eu tô vendo, é uma de hidratação mesmo. É da marca, eu acho que é Vegan Professional. E esse aqui é de Aloe Vera. Máscara vegana, fortalecedor, extratos vegetais, brilho e maciez. E aí, aqui, né, vou te falar que eu nunca tinha ouvido falar dessa máscara, mas ela é a dona do salão vende. E ela gosta bastante, ela faz desidratação lá com essa linha aqui. E ela gosta bastante e me recomendou e me vendeu. E aí, pra fechar as compras de fevereiro, vocês sabem que eu sou uma leitora, né, acida. Leio bastante. Porém, gente, quando eu tento ler sobre desenvolvimento pessoal, que era uma das minhas metas pra esse ano. Ler sobre desenvolvimento pessoal, autoajuda, não sei o que. Eu não engreno, tá? Eu não engreno a leitura, não adianta. Comprei livro, mas não consigo gostar. Ai, meu negócio é ler romance, gente. Me julguem, mas meu negócio é ler romance. E eu comprei aqui mais um da Saga Bridgerton. Acho que esse aqui é o penúltimo. Acho que não, esse aqui é o penúltimo. É pra acabar todos, né. Esse aqui é o oitavo, A Caminho do Altar, da Julia Quinn. Eu não posso... Gente, eu sou apaixonada pelos livros dela. Me prende muito a leitura. E tem... O texto é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Sou muito apaixonada. Nem tenho o que falar, tá? Porque se eu fosse dizer, eu tenho só elogios. Alguns da linha Bridgerton, eu gostei mais que outros. Mas todos me aguçaram bastante a leitura. Me prenderam e me deixaram ali, refém de saber o que vai acontecer depois. Enfim. Eu tinha muito esse vício antigo, quando eu entrei numa ressaca literária, há um tempo atrás. Eu tinha esse vício com série. E eu vi que a série me tirava muito sono, gente. Isso é uma coisa totalmente aleatória, né. Mas, às vezes, se tu tá com um problema de insônia e tu vê muita série antes de dormir, pode ser que esteja sendo causado pelas séries, tá, gente? Eu digo isso por experiência própria. Teve uma época da minha vida que eu tinha que tomar remédio pra dormir. Porque... E eu via muita série antes de dormir. E eu ficava muito agitada. Não tinha qualidade no meu sono. Então, parei de ver série e comecei a ler. Esses livros aqui, gente, eles deixam aqui, eles sabem quando tu quer ver mais um capítulo da série? Esse aqui tu quer ler mais uma página, mais um capítulo do livro. E, enfim. É meio que isso. E, gente, esse foi o meu vídeo de Combrinha de Fevereiro. Eu espero muito que tu tenhas gostado. E se tu gostou, não esquece de clicar em gostei e comentar aqui embaixo. Eu acho que eu adoro conversar com vocês pelos comentários. Um beijo. Não esquece de se inscrever no canal também, gente. Porque muita gente assiste os vídeos e não é inscrito. Por favor, se inscrevam. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.